No PPI, a novidade do PPI, que é o programa de parcerias, é que ele devolveu uma institucionalidade ao programa de concessões, como havia no passado no PND, o Programa Nacional de Desestatização, que começou no governo Collor, atravessou o governo Itamar, Fernando Henrique, onde houve a venda de grandes empresas do setor de telecomunicações, de algumas distribuidoras de energia. E havia uma institucionalidade que o BNDES tinha um papel numa lei, que foi feita, era a lei de privatizações, de desestatização, que definia o papel do banco, a forma de atuação, e ele era um agente importante nesse processo, porque ele fazia desde a modelagem, através de consultores, até a venda final. É um processo diferente, porque você estava vendendo empresas, então a modelagem era em cima da valorização de cada um desses ativos. Depois desses anos, desses governos, aconteceram concessões, o banco continuou atuando nesse processo, mas elas aconteciam de uma forma mais pontual e não de uma forma institucionalizada. O PPI, através de uma medida provisória, que foi enviado ao Congresso no início desse governo, e foi aprovado agora recentemente, antes da primeira reunião do Conselho, ele devolveu a institucionalidade ao programa, na verdade elevando a um nível superior, porque foi criado um conselho, presidido pelo Presidente da República, então é uma instância máxima, em que participam os ministros e os órgãos como o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que têm afinidade com o processo. Nesse formato atual, o BNDES retoma aquele seu papel, ele é um agente que também vai contratar estudos, modelagens e vai fazer esse processo até o contrato de concessão, não mais a venda do ativo. É um programa diferente, porque não estamos falando em vender ativos, estamos falando principalmente de concessões, embora eventualmente também possa haver privatização de ativos, mas principalmente é um grande programa de concessões e que aí tem um papel muito importante, as agências reguladoras, o Ministério Setorial, quer dizer, é um conjunto de agentes que vão estar participando juntos e o BNDES sendo o coordenador desse processo, efetivamente, digamos assim, o apoio técnico desse processo de concessão desses ativos. Essa questão do saneamento, ela não é dentro do programa federal, porque o PPI foi criado para ser um programa de concessões federais, concessões, parcerias público-privadas, etc. E acabamos convergindo, pelo fato do banco ser também um interlocutor muito importante dos governadores para uma série de outros programas de financiamento, como programas de modernização de gestão, por exemplo, e outros, na ideia de sermos também o apoiador de um programa de concessões a nível estadual. Isso nesse momento de grave restrição fiscal que nós estamos vivendo, não somente federal, mas estadual e municipal, a convicção de que o investimento privado passa a ser uma alavanca muito importante na retomada do crescimento e que a infraestrutura, ela é crucial por quê? Porque ela é um fator de competitividade horizontal. O que quer dizer isso? É que ela beneficia da mesma forma todos os setores da economia. Nós sabemos, por exemplo, que a nossa agricultura é muito competitiva mundialmente. É, talvez, o único setor que nós sejamos muito competitivos, como setor, não como empresa. como setor que a gente é competitivo mundialmente, apesar da infraestrutura deficiente que nós temos. Então, imagina se a gente conseguir agregar esse fator de competitividade, como nós vamos ganhar como país. E nós elegemos prioritariamente o saneamento como sendo o nosso foco inicial com os governos estaduais por várias razões. O saneamento, o BNDES é um banco de desenvolvimento econômico e social. O saneamento, ele tem uma enorme taxa de retorno social. Por quê? Porque estamos falando de saúde pública, de crianças que vão deixar, que deixam de ir ao colégio porque estão doentes, de trabalhadores que deixam de trabalhar porque estão doentes. Então, estamos falando de produtividade do ensino, produtividade do trabalho. Estamos falando de contaminação dos rios. Um país que se preocupa com a sua segurança hídrica e com a questão ambiental. Isso é crucial. Estamos falando em consequência do saneamento, em valorização imobiliária. Áreas degradadas, por estarem no entorno de rios, lagos e lagoas poluídas, terão valorização imobiliária, que reverte em arrecadação, em renda e emprego. Estamos falando também de renda e emprego, turismo. Enfim, o saneamento é uma atividade que tem todos os benefícios sociais e, além de tudo, ela tem rentabilidade privada. Então, é possível se montar um programa de concessões que para de pé. É um setor, eu diria que é um ganha, 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 porque tem os ganhos sociais e tem os ganhos privados. Então, nós estamos conversando com todos os estados. Três estados já incluíram, já nos pediram formalmente a inclusão deles nesse programa, que é o estado do Rio de Rondônia e o estado do Pará. Mas eu acredito que em breve outros governadores vão se manifestar também, já que já conhecem a forma de apoio, nós apresentamos a todos eles, para incluir. No futuro, a gente pensa, assim que essa questão do saneamento nós conseguimos endereçar, pensarmos em outros setores, como resíduos sólidos, que é outro setor crucial para a questão do saneamento, saneamento ambiental, né? E também iluminação pública, rodovias e outros. Os nossos dados de saneamento, é um setor que eu tenho procurado entender cada vez mais, eles são muito alarmantes. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e hoje, num ranking de 200 países, nós estamos na posição 112. Nós estamos atrás de países do norte da África, do Oriente Médio e de vários países da América do Sul. Então, isso é uma questão grave. É uma agenda antiga e que nós precisamos atacá-la urgentemente. Nós vamos trabalhar também em parceria com os outros órgãos governamentais que trabalham com a questão do saneamento, como, por exemplo, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica e outros. Estamos buscando essa parceria, uma forma de atuação conjunta, para que a gente possa causar impacto nesse assunto que é tão importante. O Brasil é muito dispar nesse assunto. Tem de tudo. Então, nós temos realidades muito diferentes. Para a gente dar números, assim, os dados de saneamento, eles são dados autodeclaratórios. Então, não há uma auditoria, a gente não sabe com certeza a realidade. Por exemplo, se diz que existe distribuição de água quando há uma rede de água. Não necessariamente a água está passando pelo cano e chega no seu destino final. Então, hoje se estima que de 35 a 50 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada e que metade da população brasileira não tem os seus esgotos coletados. É uma situação realmente muito complexa. Não estamos falando de tratamento do esgoto, estamos falando da coleta. Porque o tratamento esse realmente é muito pequeno. Basta ver um estado que está no ranking melhor de saneamento como o estado de São Paulo e basta olhar o rio Tietê para ver que a gente tem um problema grave, que é um rio muito poluído. A Baía de Guanabara foi um dos destaques negativos das Olimpíadas. Durante o período anterior dos Jogos, nós tivemos uma discussão mundial a respeito da qualidade aqui da água da Baía de Guanabara e da nossa Lagoa Rodrigo de Freitas também. Então, esse é um assunto que a gente, de fato, precisa endereçar urgentemente. Quanto à modelagem, ela será muito no caso a caso. Porque como a concessão é a nível municipal, existem as companhias de abastecimento, existe regulamentação para a região metropolitana. O que nós vamos fazer é estudar muito no caso a caso de cada estado. Mas o nosso parâmetro, o nosso objetivo é buscar a universalização do serviço. Esse vai ser o norte. Aí, a partir daí, nós vamos, através do estudo que será feito por uma consultoria especializada e com o apoio dos outros órgãos de governo, nós trabalhando juntos, tentarmos atingir essa meta da universalização. Voltando para o PPI, como ele foi normalmente concebido, governo federal, ele é um programa que vai passar pelos setores de logística. Que é esse que nós estamos falando de saneamento e iluminação pública, que é municipal, inclusive, nem estadual. Eu chamaria de infraestrutura urbana. No programa de logística, estamos falando de rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, energia. Então, é toda a infraestrutura do país, a infraestrutura logística. E já tivemos a inclusão de ferrovias, portos, aeroportos e rodovias nessa primeira reunião do PPI. Outras reuniões vão se seguir, outros projetos vão entrar. As alavancas da retomada, elas são as micro, pequenas e médias empresas, elas que geram emprego, as exportações. Hoje, existe uma capacidade ociosa na indústria, que quanto mais sofisticada, menos empregadora é. Então, a base da economia são essas micro, pequenas e médias empresas. O BNDES está buscando canais mais diretos de atendimento, não necessariamente emprestar diretamente, mas ser mais efetivo, chegar mais perto. Nós estamos nessa discussão urgente aqui dentro do banco, de como a gente pode ser mais eficaz nessa ajuda da retomada. E o programa de concessões, ele é crucial, porque, como eu disse, vai trabalhar um incentivo que é importante para todos os setores. Ele vai trabalhar produtividade, eficiência, logística é mandatório. A gente precisa se movimentar internamente, um país muito grande, e para exportar, a gente precisa ter competitividade externa. Então, gera emprego, saneamento também é um setor que gera muitos empregos, é um setor de serviços. Então, nós estamos falando de geração de emprego imediata com esses projetos, que é importante, e num segundo momento, estamos falando de competitividade e produtividade. Legenda Adriana Zanotto